Te sinto tão longe, 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 mas te quero perto Eu sei que tem coisas que eu faço que você não acha certo Te sinto tão longe, 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 mas ao ser honesto Prometo ser correto, pois eu sei que com você o papo é reto Amor da minha vida, minha conquista Você é uma ilha, você é uma ilha Onde as ondas quebram perto, nesse mar azul eterno E o sol loiro me ilumina, você é a minha mina Meu sol loiro positivo, amor Ao teu lado posso ser quem sou Eu sei bem, fui eu que vacilou Reconheço agora que estou Amor da minha vida, minha conquista Você é uma ilha, você é uma ilha Onde as ondas quebram perto, nesse mar azul eterno Teu sol loiro me ilumina, você é a minha mina Mas eu te sinto tão longe, 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 mas te quero perto Longe, longe, longe Com você o papo é reto Nossa, toca! Aqui o papo é reto Obrigado! 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 Obrigado!